Bem-vindos ao Momento de Renovação e Novos Começos. Queridos amigos e seguidores, neste especial momento de reflexão, convidamos vocês a se unirem a nós em uma benzedura inspirada na transformação e na esperança. Juntos, vamos explorar o poder da renovação e o encanto dos novos começos, abrindo nossos corações para a realização de sonhos e a mudança positiva em nossas vidas. Se este momento de bênção ressoa com vocês, mostrando o caminho para um futuro mais brilhante, por favor apoiem nosso canal com sua inscrição, deixem um like e compartilhem este vídeo com aqueles que também estão em busca de renovação e novos horizontes. Encorajamos vocês a deixarem nos comentários seus nomes e localidades para podermos enviar bênçãos personalizadas, unindo-nos em uma rede de apoio e oração. convido também meus amores a se tornarem membros do canal, valor simbólico de R$ 2,99 por mês, mas de grande ajuda será para estruturar, melhorar o canal e uma boa parte irá para o trabalho de caridade do grupo que participo. Clique no botão Seja Membro e vamos caminhar juntos nessa jornada de amor e luz, com amor e orações para um ciclo de renovação e sucesso em suas vidas, vou te benzer. No crepúsculo de cada dia onde um ciclo se encerra, eu te benzo para que na mudança tua alma não se aterra, que o fim de um ciclo seja o início de outro mais brilhante e que em cada término um novo começo se faça adiante. Sete portas se abrem, em cada uma, uma nova possibilidade. Eu te benzo para que encontres nelas tua felicidade. Dorme e repousa, diz a sabedoria antiga, sem temor, pois em cada nova porta há esperança, há amor. Com a luz das estrelas que guiam os navegantes no mar, eu te benzo para que te iluminem, te façam sonhar, que as estrelas te mostrem caminhos novos a explorar e que em seus brilhos novos sonhos possas encontrar. Sete sementes de esperança em teu jardim a semear, eu te benzo para que delas a prosperidade possa brotar. Sinta o crescimento de cada projeto, cada anseio e que nas sementes de hoje colhas o fruto do ensejo, com a força do rio que flui renovando paisagens, eu te benzo para que em tua vida abra novas passagens, que o curso do rio te leve a horizontes nunca vistos e que em suas águas encontres caminhos imprevistos. Sete cores do arco-íris pintando o céu após a chuva, eu te benzo para que elas tragam alegrias, te renovem a uva. Que cada cor do arco-íris seja um sinal de renovação e que em seu espetáculo encontres inspiração. Com a dança das folhas que caem no outono, eu te benzo para que aceites o fim sem abandono. Que a dança das folhas te lembre que tudo tem seu tempo e que após a queda vem o renascimento. Sete notas musicais em uma melodia a tocar, eu te benzo para que a música te ajude a caminhar. Siga a canção da vida com seus altos e baixos e que em cada nota encontre espaços mais firmes, mais laços. Com esta bênção, eu te envolvo em luz e transformação para que a renovação seja tua constante canção. Que os anjos cantem, que as bênçãos do novo ciclo recaiam sobre ti e que em teu coração, amor, esperança e fé sempre prevaleçam. Assim, no amanhecer de cada manhã onde um novo dia desponta, eu te benzo para que nele uma nova esperança se apronta. Que cada amanhecer seja um convite à renovação e que em sua luz encontres motivação. Sete passos na jornada rumo a novos destinos, eu te benzo para que sejam claros, serenos, divinos. Em cada passo encontre a coragem para seguir em frente e que em teu caminhar o futuro seja resplendente. Com a serenidade do entardecer que reflete a mudança do dia, eu te benzo para que ela te traga sabedoria. Que o entardecer te ensine sobre o ciclo da vida e que em cada fim uma nova história seja tecida. Sete sonhos no coração pulsando com desejo e paixão, eu te benzo para que se tornem realidade, não mera ilusão. Que teus sonhos te guiem, te inspirem a criar e que em cada um deles a verdade possas encontrar. Com a força da lua que cresce e muda a cada fase, eu te benzo para que ela te ensine sobre as bases. Que a lua te mostre que mudar é natural, é preciso e que em seu ciclo encontres o teu paraíso. Sete estrelas cadentes cruzando o céu noturno, eu te benzo para que te tragam desejos que sejam oportunos. Que cada estrela cadente seja um sinal de novos começos e que em seus rastros encontres sucessos. Com a beleza das flores que desabrocham na primavera, eu te benzo para que tua vida se renove e seja sincera. Que as flores te lembrem da beleza da renovação e que em seu desabrochar encontres a verdadeira emoção. Sete ondas do mar trazendo novidades à praia, eu te benzo para que em suas águas tua alma saia. Siga o ritmo das ondas, sempre renovando, sempre vivas e que em suas lições encontres forças positivas. Com esta benção, eu te envolvo em esperança e novo nascimento para que a renovação seja teu constante alento. Que os anjos cantem, que as bênçãos do recomeço recaiam sobre ti e que em teu coração, amor, esperança e fé sempre se entrelacem assim. Que Jesus seja inspiração e luz em sua nova jornada. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto